E aí meu povo, mais de um vídeo lindo aqui da transposição do Rio São Francisco no estado da Paraíba. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva aí para ajudar o canal, tá bom? Para fortalecer. Meu, muito obrigado a todos que já são inscritos. Obrigado pelo joinha. Valeu, pessoal. Que vídeo mais lindo. E essas águas aí chegando no estado da Paraíba. A população alegre, feliz, agradecendo a Bolsonaro. Olha que legal. Vamos ver aí a alegria dele e os gritos deles. Vamos lá. Olha. Vai. Recoabra! Ei, para morrer! Vamos jogar! Bolsonaro vai! Recoabra!